Glória a Deus! Eu quero trazer uma reflexão para o teu coração sobre um verbo que não é muito bem traduzido assim. É um verbo que pode ser traduzido como está na Bíblia. Porém, se você se aprofundar um pouco mais, você vai ver que ele é no futuro. Quando Deus se apresenta a Moisés e diz para ele, vai lá, vamos libertar eu e você, Moisés, vamos libertar o povo do Egito. E não vamos precisar de mãos humanas, de exército. Só você, Moisés, com essa vara na mão a gente resolve. Moisés já está se confrontando com esse tipo de Deus pela primeira vez, primeira experiência dele com Deus. Nunca ninguém antes dele contou uma façanha de Deus, de algo que Deus tenha feito. Então ele fala, mas quando eu chegar para o meu povo judeu, o que eu vou dizer para eles? Isso que me apareceu, porque todo Deus tem nome, como Baal, etc. Qual é o nome que o Senhor tem? Deus faz questão de registrar para Moisés, dizendo, eu não tenho nome. E nós dizemos na Bíblia, que também está certo, que Deus falou para ele, sou o que sou. Porém, com a resposta que Deus melhor deu para Moisés, serei o que serei. Isso mesmo. Sou o que sou, é Deus reservado numa redoma inacessível. É o que eu sou, não se mexe, não se toca e você vai ver. Serei. É algo que eu vou construir na tua vida, Moisés. É algo que através de você vou construir na vida da nação. Então a nação vai me conhecer por aquilo que vou fazer daqui por diante. Porque quando Moisés pergunta pelo nome de Deus, na verdade ele está perguntando sobre referências. A verdadeira pergunta de Moisés era sobre o fôlego de Deus. O que o Senhor é capaz de fazer? Me dá um nome. E Deus diz para ele, o que eu sou capaz de fazer na tua vida e através da tua vida, na vida do meu povo, você vai conhecer agora. Esse é o Deus que você serve. No teu primeiro contato com ele, ele começa dentro de você muito minúsculo. É o primeiro contato. Ah não, mas eu sempre ouvi falar de Jesus Cristo. Uma coisa é você conhecer a história de Jesus Cristo. Outra coisa é você ter caminhado com Jesus Cristo. Esquece o que sabe sobre ele. Ele começa minúsculo em você. Mas à medida que você começa a caminhar com ele, ele começa a crescer dentro de você. E o mais lindo, o Senhor Jesus em João capítulo 7 diz que quem caminha com ele, em João capítulo 4, também ele fala para a mulher samaritana. No 7, para um povo que está saindo de uma festa. Ele fala, quem anda comigo de dentro dele, saem rios de águas vivas para alimentar todos em redor. Quando eu cheguei do Islã, eu também ouvi desse Jesus Cristo. Para mim ele não era minúsculo, ele era nada. Para mim ele era um problema. E de repente eu tive meu primeiro encontro com ele. E aquele encontro foi a alavanca, foi a largada, o palanque, para ele ir crescendo na minha vida. Ele foi crescendo na minha e através de mim na vida de terceiros. Hoje eu sou reflexo do que ele é dentro de mim. Serei o que serei na tua vida, Luiz Sam. Repita isso com teu nome. Serei o que serei na tua vida. Quer dizer, nós vamos caminhar juntos e você vai conhecer de perto o que eu sou capaz de fazer. Não é lindo isso? Eu sei que Deus tocou teu coração, porque já tocou o meu. E que o Senhor abençoe muito esse teu dia, em nome de Jesus. Amém.